O que eu falo? Deixa eu ver as horas que eu sou agora. É 15h08 e eu tô gravando as 15h e eu tô gravando as 15h e eu tô gravando, então... O vídeo vai ser... Vou gravar no meu canal Clipper, pra esquecer o nome do canal. Mas eu vou gravar no meu canal, então, o mundo bom hoje é a vida sobre mim. E em place, não, eu não estou... Esse é o mais profissional de uma obra que eu não sei se eu não. Então, aqui no meu canal, mas eu não vou gravar, com os planetas dos homens. Os planetas ansiosos, as nossas coisas. E os planetas, tá? Que bom, eu vou gravar no meu exercício, os vídeos. Eu vou gravar, eu tenho tudo toda semana-feira. Eu vou gravar, até no meu lugar de segunda, até no meu lugar. Eu vou gravar o meu deus, eu vou gravar o meu deus. Então, vocês me ajudam no meu canal e um like, eu apoio o seu canal também. Falou, feliz, não é? Eu só aviso.